Oi gente, meu nome é Diogo, sou Narcinéfilo, assisti Warcraft e vou falar pra vocês o que eu achei do filme sem spoilers, tá? Primeiro pra começar, eu queria dizer que eu não sou fã do videogame, eu joguei muito pouco faz muito tempo, não lembrava nada da história, mas eu gosto muito do trabalho do Duncan Jones, o diretor, ele fez um filme chamado Lunar, que pra mim é um filme de ficção científica muito bom, e eu tava muito curioso pra ver se ele ia conseguir fazer um filme baseado em videogame que fosse bom, ele é fã desse videogame e eu estava muito curioso pra ver o resultado. Depois de ter assistido o filme, posso dizer que eu achei o filme muito bom, gostei desse filme, visualmente o filme é muito bonito, o mundo que ele criou, as cidades, as armaduras, os orcs, achei muito interessante, muito legal, gostei de tudo isso, tem mais coisas, como é spoilers, eu não vou falar, mas tem muita coisa legal visualmente nesse filme. A história em si tem seus pontos fortes e seus pontos fracos, os pontos fortes é que pra mim foi uma história legal, como um todo, e no final ela me surpreendeu muito de como finalizou a história, como terminou o filme, eu gostei demais, toda vez que acontece uma coisa que te surpreende, principalmente no final de um filme, eu acho muito legal, eu gostei da história dos personagens, tem um potencial muito grande nesse mundo que foi criado com Warcraft, com as rasas e tudo isso, eu estou querendo que esse filme se dê bem pra ter mais coisa, pra ganhar mais profundidade nesse mundo. Agora, os problemas da história foram que talvez precisasse de algum pouquinho mais de tempo, algumas histórias, os personagens não ficam muito bem explicados porque eles fizeram algumas coisas, também, eu achei que em alguns momentos, teve muitos personagens que não foram muito bem desenvolvidos, mas na maioria foram bem desenvolvidos, no quesito ação, não tem nenhum destaque de, ou foi muito bem, tem o pessoal que fez os orcs, que fez captura de movimento, que não, as vozes ficaram legais, mas no quesito de ator em si, o Travis Fimmel, que é o Lothar, é um dos protagonistas, pra mim foi bem, o Dominic Cooper, pra mim foi bem legal, eu gostei do Rei, a Paula Patton, tem seus momentos também legais, e eu gostei desse filme. Na minha apontação pra esse filme, foi 7 de 10, se você gostar de fantasia, eu acho que você vai gostar, não no Senhor dos Anéis, mas é uma fantasia muito legal, e que tem um potencial muito bom, na minha opinião. Se você gostar do vídeo-rame, eu acho que você vai gostar também, porque o diretor é fã, e eu acho que deu várias coisinhas aí, que eu não consegui pegar, de alguns lugares, etc, e tal, que aparecem no filme, que eu não sabia o que que eram, mas a não ser o mais básico, né, que achei que talvez quem jogasse bastante, ia saber, aquele lugar é bem legal, etc, e tal, pode acontecer isso, aquilo, né, mas eu gostei muito do filme, e na minha opinião, eu recomendo. Tem probleminha pra acompanhar, talvez um pouquinho a história, um pouquinho complexa, um pouquinho confusa em alguns momentos, mas eu gostei como um todo o filme. Gente, espero que vocês tenham gostado, só lembrando, toda segunda-feira tem o Nerd Cinéfilo, que eu falo das notícias, e dos trailers da semana, nas terças-feiras tem o Nerd Cinéfilo de São Star Wars, que eu falo tudo o que acontece no universo Star Wars, e periodicamente tem os vídeos que nem esse daqui, que eu falo dos filmes que eu assisto no cinema. Gente, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, e tchau, tchau. Tchau. Tchau.